Falando em bichinho, em coisa boa, em sentimento bom, hoje é o dia do gato, um animal realmente tão especial, gente, que tem mais de uma data pra comemorar tanta fofurice. E a gente sabe, né, que os bichanos estão conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros, por isso a Priscila Andrade preparou uma reportagem super especial. E a gente confere agora no Putz Grila Priscila. Gatos, cats, necotiã, bichanos, os gatos são um dos mais antigos e fofos animais de estimação do homem. E o sucesso deles é tão grande que foi criado o Dia Mundial do Gato, pra homenagear esses peludinhos geniosos. E olha, eles são tão importantes que não tem apenas uma data não, são duas. O Dia Mundial do Gato, comemorado dia 20 de fevereiro, e o Dia Internacional do Gato, celebrado no dia 8 de agosto. Ah, meu bem, pra que ter só um dia pra te homenagear se você pode ter dois? Se você é daqueles que não gosta de gatos, eu desejo que o ronronar do amor enche o seu coração agora. Pois saiba que no Brasil são mais de 22 milhões de gatos. A gente tá falando de bichanos populares. Você não teria essa popularidade toda, né? Hoje em dia as pessoas estão querendo desvendar os mistérios desses animais. Não é à toa, gateiros, os gatos já eram considerados deuses no antigo Egito. Eu lembro, cada família tinha um gato porque eles garantiam a segurança da casa. O cachorro não, ele só fazia escândalo. O gato? Pra que fazer escândalo? Gastar beleza felina correndo atrás dos outros? Nunca! Até hoje, o gato é o centro das atenções de pessoas que buscam entender esses maravilhosos. E como lidar com eles. Mas a gente arrumou um jeitinho de explicar direitinho pra você. Cuidado que o que você verá a seguir contém cenas fortes. Esse aqui é o gatil balaio de gato em Birigui. Nem preciso dizer muito, né? Mas tem muitos gatos. Gatos que foram abandonados. Gatos que não tiveram a sorte de ter aquele cantinho gostoso de um lar. Mas o importante é que tem gente que cuida deles pra tentar encaminhá-los pra uma família bacana. Que queira dar todo o amor possível. Mas como a matéria de hoje é pra falar sobre o dia do gato... Ai! Eu mal posso esperar pra começar a compartilhar meus pelinhos com eles. E vice-versa também. Ai! Eu acho que eu arrumei uma amiguinha aqui, viu? Não é isso! Olha isso, gente! Quando o gato mostra a barriguinha dele, sabe? Quando eles cancaram ali a barriga peluda, é porque eles estão mostrando que estão muito afim de receber carinho. Do contrário, você pode se arrastar, lamber o chão, porque eles não estão nem aí. Sabe, tem algumas situações que pra algumas pessoas pode ser muito incômodo, né? E esta mesma cena pode dividir opiniões. Quem não é muito assim familiarizado com amor felino, pode estar falando assim, Gente, que louca! Com um monte de gato ali. Mas pra quem gosta, meu amor... Eu já poderia estar no céu. Na verdade, pra mim, isso aqui já é o céu. Gosto mesmo. Tem contraindicação? Nenhuma, meu bem. A única coisa é o peso. Você já viu aquele meme? Só tá dormindo. E você não se mexe porque o gato tá ali dormindo com você. Então você não pode nem mexer os pés, não pode mexer nada. Senão o bichinho acorda. Afinal de contas, ele é o bebê da casa. E o ronronar, então? Você já ouviu? É aquele... E quando eles amassam pãozinho? Você já viu amassar pãozinho? Essa expressão tem várias explicações. A que eu mais gosto de acreditar, claro, é que quando eles amassam pãozinho é pra evitar dar na sua cara. Mentira, não é isso não. É que eles fazem isso pra dar carinho mesmo. É como se eles voltassem a ser filhotes. E você seria a mamãe deles. Olha que coisa. Agora, quem pode nos dizer e contar todos os detalhes aqui sobre gatos, personalidades, sobre o dia do gato, é a grande mamãe gata do balaio de gato. Vamos chamar a Débora Ramos? Vem cá, Débora, vem cá. Não ronrona não, hein, amiga? Opa! Deixa eu arrumar um cantinho aqui. Você arruma um cantinho, Débora? Débora, você tá há quantos anos que você é conhecedora dos gatos? Eu tive gato minha vida inteira, né? Pronto. Minhas fotos de criança só tinha gato. Débora, então me explica essa relação aqui que eu até agora não entendi não, hein? É uma relação de amor, de carinho, né? Mas gato tem suas personalidades também, não tem? Sim, com certeza. Beleza, a gente, aqui a gente tem quase 300 animais, você vê que alguns preferem ficar nos seus cantos, outros já vão subindo aí pra querer um carinho. Ela, no caso, já me adotou. Será que ela acha que eu sou um arranhador? Não. Já tá amassando pãozinho aí na sua roupa. E a preguiça, gente? Aliás, desculpa, eu sou gateira e não vou defender isso não. Preguiça não. Preguiça tem o nosso repórter Rafael Rodrigues. Esse aí, meu filho, ele já acorda com a disposição de um bicho preguiça, coitado. Gato não tem preguiça, ele foca na energia. Você já deve ter percebido, óbvio. Mas sabia que um gato adulto dorme muito? Eu não vou dizer nem quantas horas porque me faria inveja. Mas eles dormem, eles gostam de dormir. Dizem que é como se ele tivesse absorvido toda a energia do sol ou a energia da casa. Aí ele faz alguma coisa lá dentro com ele e depois ele solta aquela energia toda noite, pra ele ficar todo aceso à noite. Mas o bichinho dorme, viu? Mas não pense que ele é tão preguiçoso assim, não. Ah, eu acho que é, né, Bé? Aqui eles adoram descansar. Ah, ali, ó. E brincar, né? Que ficam os brinquedos, ficam as prateleiras altas, né? Porque gato gosta de ficar no alto. Por que que gato gosta de ficar no alto? Olha, que bonitinho. Ai, tem um gato aqui, desculpa. Olha lá, tá na maior folga aí na rede. Olha, e eu achava que isso aqui era pra gastar dinheiro. Também é. É. Debbie, mas assim, tem gatos aqui, tem gatos espalhados. Tem um jeito da gente trazer todo mundo junto, será? Opa, tem. Tem? Tem, qual é o jeito que você faz? Tem o famoso chacoalhar da... Rassinha. Rassinha, da ração, né? Hum, que gostoso, galera. Tem ração, olha. Dá licença. Vocês também ficam me perturbando. Olha. Você já viu uma ração tão gostosa que nem essa? E assim, eles não têm aquele lance de hierarquia, não, né? Esses são bons brigões, viu? Ah, tem uns brigões pela comida, entendi. Ai, não estão deixando você comer? Peraí, meu amor, você já vai comer. Dá licença. Deixa a menina comer. Ai, a gente ajuda também. Aquele ali tá me olhando feio, Débora. Ele é bonzinho. Meu jeito. Meu jeito. Gato se esfrega mesmo. Ah, não tem problema não. Não sinta medo. Se esfrega e vai deixando o quê? Quero ouvir couro. Pelos. Deixa pelos. Eu vim de vestido preto à toa? Não vim. Olha só como a gente fica. Dá pra ver se a gente consegue ver? Dá pra mostrar um pouquinho? Dá, né? Mas a gente tem uma solução pra isso. Por quê? As gambiarras existem pra isso. Ó, você não tem rolinha em casa? Não tem problema, meu bem. É só você aqui. Obrigada. E começar o sistema de retirapelo. Não tem problema. Gente, você tá precisando ir pra algum lugar? Calma. Ai, meu gatinho. Passou aqui na minha roupa. Não tem problema. Dizem que o pelinho é o sinal de amor e carinho que você leva pra onde você for. Eu vou deixar uns pouquinhos aí, com um pouquinho aqui, que eu vou chegar lá na redação, vou dar um abração à distância, tá? Mas eu vou me sacudir toda pra deixar muito pelo lá na redação. É assim que a gente faz, né? É. Muito bem. É isso. Miau. Gente, eu tenho certeza que essa foi uma das reportagens do Putz Grila, que a Priscila mais se divertiu e se realizou, porque ela ama gato, ela tem um gato. Então, você imagina só a felicidade dessa nossa repórter. Tchau. 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 Tchau.